Senhoras e senhores, eu estou aqui para fazer importantes revelações sobre a história da humanidade. Vejam todos e ouçam com muita atenção, senhoras e senhores. Eu vou mostrar para vocês os verdadeiros construtores das grandes obras da civilização. Vocês sabem quem foi o construtor das pirâmides do Egito? Vamos ver. Vocês sabem quem foi o construtor das pirâmides do Egito? O arquiteto. Paraíba. Quem foi o construtor do Titanic? Os engenheiros, os ingleses. Os ingleses. E quem foi o construtor da belíssima cidade brasileira de Ouro Preto? Moradores da localidade. Os moradores, pois aqui estão os verdadeiros construtores dessas grandes maravilhas. Vamos ver. Atenção, muita atenção. O construtor das pirâmides do Egito. Tchan, 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 tchan. O servo do Estado. O construtor do Titanic. Vamos ver. O construtor do Titanic. O operário irlandês. E o construtor da belíssima cidade brasileira de Ouro Preto. Vamos ver. Tchan, tchan, tchan. O escravo africano. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Uma salva de palmas. Muito bem. Eis aqui os verdadeiros construtores das grandes maravilhas. Oi, professor. Oi, professora. Você que está fazendo pró-formação já estudou bastante sobre o trabalho. Por isso, você sabe que no caso das pirâmides, não foram só os servos que trabalharam. Os egípcios tinham arquitetos, mestres de obras. E é claro que o faraó também merece um crédito pela construção das pirâmides. Mas essa nossa brincadeira serviu para chamar a atenção para os esquecidos pela história. As pessoas comuns que trabalham para construir o mundo. Trabalhadores como eu e como você, professor. E agora, você vai ver como esse tema pode ser aproveitado em uma atividade na sala de aula. Vamos ao trabalho? Como é que uma atividade sobre trabalho pode ser tão divertida? O que será que os alunos da professora Socorro estão aprontando? Acho que para entender o que está acontecendo na sala de aula, a gente tem que voltar no tempo e começar pelo começo. A atividade começa com a professora pesquisando textos. Vamos dar uma olhada de perto nesses textos. Aí está. São textos que falam sobre o trabalho. Não pense que a professora está doente. Esta visita ao consultório odontológico faz parte da segunda etapa da atividade. A professora Socorro convida trabalhadores para irem à sala de aula conversar com os alunos. A dentista é um desses trabalhadores. Bom dia, crianças. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho dos pais de vocês. Vocês vão contar um pouquinho para nós o que faz os pais de vocês. O que faz o pai, a mãe, quem mora com o avô, o que faz o avô. Quem mora com o padrasto, o que faz o seu padrasto, tá? Vocês vão começar a contar. Quem gostaria de começar a falar um pouquinho desse trabalho? Diga, Paula, o que faz o seu padrasto. A mãe é caçomete. O meu pai é motorista. Meu pai é taxista, ele trabalha com as pessoas. Minha mãe trabalha em casa. Ela lava a roupa, faz comida e vai à casa. É, a mãe da... Fábio. Nesta etapa da atividade, a professora Socorro introduz o tema do trabalho, falando com os seus alunos sobre um assunto que eles conhecem, o trabalho dos pais deles. Com essa estratégia, a professora envolve os alunos na discussão. Ela faz com que eles percebam que as questões da vida cotidiana têm importância nos estudos escolares. A professora também aproveita os depoimentos dos alunos para falar da importância de todos os tipos de trabalho, destacando o trabalho dos boias frias, das mulheres e falando, inclusive, sobre a situação dos que não têm trabalho, ou seja, os desempregados. A gente pode observar, a partir de tudo que vocês falaram, o quanto é importante a profissão de cada um, de cada pai, de cada mãe, de cada pessoa da nossa comunidade, da nossa rua, do nosso município, do nosso bairro. Crianças, agora, tem uma surpresinha para vocês. Agora, a professora avisa os alunos que ela trouxe uma surpresa para eles. São convidados, trabalhadores da comunidade. Veja que interessante. A professora Socorro está envolvendo os alunos de uma maneira diferente, criativa, aguçando sua curiosidade. Eles vão receber os convidados na sala de aula. Para preparar a entrevista, a professora usa este livro, que você conhece bem, o Guia Geraldo Proformação. Aqui, você encontra todas as informações sobre como preparar uma entrevista. Nesta etapa da atividade, os alunos conversam com trabalhadores convidados pela professora. Além da dentista, e são presentes uma artesã, uma engenheira agrônoma e um músico. Qual são os materiais que você usa no seu trabalho? É uma variedade, né, instrumentais. Temos, ó, trabalham com os fósseis, conhecidos como boticões, né, e traz trações. Temos o instrumental adequado para as restaurações, que são as obturações. Para a engenheira agrônoma, tá? Pode perguntar. Para saber qual é a profissão dela, o que ela faz, o que ela mexe. O engenheiro agrônoma pode estar trabalhando com plantas medicinais, para farmácia, né, para a produção de medicamentos. Ele pode estar trabalhando com o reflorestamento também. Marcos, o que você gosta, o que você acha do seu trabalho? São pouquíssimas pessoas que não gostam de música. Eu sinto imenso prazer, grande mesmo, um grande prazer trabalhar com a música. Depois de deixar os alunos conversarem à vontade com os convidados, a professora Socorro faz uma pergunta muito importante. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, eu me disseram, de como era a profissão de vocês, há algum tempo atrás, no passado, digamos assim, vamos voltar umas três décadas, quatro, tá? Falasse um pouquinho de como era em relação a hoje. Há muito tempo, o consultório odontológico era uma coisa muito, muito diferente. A base de pedal, não existe o modernismo de hoje. Eu acredito que há três décadas atrás, o artesanato, ele era trabalhado bem mais lento do que se trabalha agora. A gente pôde notar, e também como meus colegas falaram aí, a tecnologia, ela tem ajudado muito na música também. A gente agradece a participação, a contribuição, né, das pessoas da comunidade que se dispuseram a vir até aqui e estar colaborando com a nossa aula, tá? A gente espera poder estar contando com essa colaboração, uma outra vez, tá? E aí, nossos aplausos pra eles, tá? Veja que interessante a pergunta da professora Socorro. A profissão de dentista evoluiu muito com o passar dos anos. Já a profissão do artesão é exercida praticamente da mesma maneira. A do engenheiro agrônomo e a do músico tem um pouco das duas coisas. Hoje, existem máquinas para cultivar a terra e fazer a colheita. Assim como existem instrumentos musicais eletrônicos mais sofisticados. Mas, ao mesmo tempo, ainda existem muitas pessoas que trabalham no campo como os nossos antepassados de muitos séculos atrás. E músicos que tocam um violão como dos nossos avós. Falando sobre essas coisas, a professora está levando os alunos para uma viagem pela história do trabalho. Eu gostaria de convidar vocês pra fazer uma viagem no tempo, tá? Vamos viajar, vamos voltar assim há um século atrás, há 100 anos. Vamos imaginar como era o trabalho dos primeiros imigrantes que chegaram aqui no Brasil. Aí vamos imaginar ainda muito mais, vamos voltar muito mais no tempo. Vamos lá no nosso trabalho na época que os escravos africanos vieram para o Brasil. Que tipo de trabalho? Como era o trabalho deles? Trabalho escravo. Eles trabalhavam na cana de açúcar. E os nossos índios? Que tipo de trabalho? Vamos lá no início da escola, tá? Mas aproveitando esse trabalho. Ah, será que índio não trabalha? Por que será que tanta gente pergunta, não só a Helene, mas outras pessoas sempre colocam esse questionamento. Será que índio trabalha? Por que será que tantas pessoas? O que é que vocês acham? É isso aí, professor. É preciso respeitar e valorizar o jeito diferente que cada um tem. E realçar as diferentes qualidades de cada grupo e de cada comunidade. A escola deve ser o lugar onde se favorecem os conhecimentos diferenciados de cada grupo. Foi isso que a professora Socorro fez antes de passar para a etapa seguinte da atividade. Muito bem, agora vocês vão receber o material, vão receber um texto, tá? Que fala sobre o assunto que nós acabamos de discutir, de conversar, tá? Só que nós vamos precisar nos dividir em grupo. Nesta etapa, a professora distribui os textos que ela preparou no início da atividade. Você se lembra, não lembra? A professora Socorro escolheu textos sobre o trabalho que ela encontrou em vários livros diferentes. A professora Socorro fez isso. E os alunos dela estão aprendendo muito sobre a história do trabalho no Brasil. Ok, crianças, agora que nós já realizamos o estudo do texto, vocês vão levar uma tarefa para casa. Vocês vão pesquisar, vão procurar, observar objetos, recortes de jornais, de revistas, de livros, tudo o que tiver a ver com a história do trabalho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, crianças, vocês lembram do combinado de ontem? Sim. Que tal? Conseguiram muito dado a nossa pesquisa? No dia seguinte, os alunos trazem o material que a professora pediu. São fotos de família, recortes de jornais e revistas, ferramentas do trabalho no campo e na cozinha de casa. Uma porção de coisas. Aqui são o gafo com de faca e o carro, que ela leva à refeição. Muito bem, vocês trouxeram um material muito bom, mas está muito bom mesmo. Tão bom que eu acho que a gente poderia fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa para deixar isso registrado. O que a gente poderia estar fazendo? Um livro. Um livro. Uma cartilha. Um álbum. Um álbum. Mas como seria esse álbum? Um álbum de figurinha. Tipo aquelas histórias em quadrinho, ilustrado. Tá bom a gente fazer assim? Tá. Então tá. Então eu tenho algum material aqui, cartolina, cola e a gente vai distribuir nos grupos, certo? E aí cada grupo vai confeccionar o seu álbum. Na última etapa da atividade, os alunos se dividem em grupos para montar os álbuns com imagens e textos sobre o trabalho que eles pesquisaram e produziram. Essa ideia de fazer um álbum sobre o trabalho é genial. É, mas a professora Socorro conseguiu ir ainda mais longe. Ela aproveitou o tema do trabalho para ensinar matemática. Vamos ver por outro ângulo. Olha só, aqui nós temos uma tabela, uma tabela que mostra o desemprego em regiões metropolitanas. Veja só, a professora aproveitou dados sobre o desemprego que ela conseguiu na pesquisa para fazer um gráfico cartesiano, ensinando conteúdos de matemática para os alunos dela. Você estudou o gráfico cartesiano nas aulas do pró-formação. Vamos conferir como a professora seguiu os passos que estão aqui no seu guia de estudos? A professora fez primeiro uma tabela com as taxas de desemprego entre os jovens nas principais regiões metropolitanas do país. Primeiro, a professora fez os dois eixos que se cruzam, o eixo X e o eixo Y. No eixo X, ela foi marcando os anos, 1991, 1992 e assim por diante. Repare que a distância entre um ano e outro é sempre a mesma. Por isso, a professora marcou, inclusive, os anos que não aparecem na tabela, 1993 e 1996. No eixo Y, ela colocou as taxas de desemprego em porcentagem, também respeitando a escala. Ou seja, a distância entre cada ponto do eixo deve ser sempre a mesma. Aí é fácil, é só marcar no gráfico os pares ordenados. Ao ano de 1991, corresponde a taxa de 9,18%. E este é o ponto do gráfico onde as duas coordenadas se encontram. 1992, 11%. 1994, 9,7%. E assim por diante. Finalmente, a professora uniu os pontos do gráfico com uma linha vermelha. E aí está o gráfico que ajuda a professora a falar com os alunos, não só sobre matemática, mas também sobre a situação do desemprego no país. Isso não é só pose, não. Eu também sou trabalhador. E como todo trabalhador, tem direito a um descanso de vez em quando. Enquanto ele descanse um pouquinho, você acompanha agora o passo a passo da atividade. Até já! A atividade começa com a professora pesquisando textos e fazendo cópias desses textos para os alunos. Em seguida, a professora convida trabalhadores de diferentes áreas para visitar a sala de aula. Na terceira etapa, a professora introduz o tema do trabalho, pedindo aos alunos que falem sobre o trabalho dos pais deles. Depois, a professora prepara os alunos para a entrevista usando informações do guia geral do pró-formação. Na quinta etapa, acontece a conversa entre os trabalhadores convidados e os alunos. É nessa conversa que a professora cria o gancho para falar da história do trabalho. Em seguida, a professora pede aos alunos que tentem imaginar como era o trabalho dos imigrantes, dos escravos africanos e dos índios. Depois, os alunos estudam em grupo os textos preparados pela professora e recebem a tarefa de trazer imagens, textos e objetos sobre o trabalho na aula seguinte. No dia seguinte, os alunos apresentam a pesquisa, mostrando para a turma o material que levam para a sala de aula. Finalmente, os alunos trabalham em grupos para montar os álbuns sobre o trabalho a partir dos textos que eles estudaram e dos materiais que pesquisaram. Vamos fazer um aviãozinho? Vamos! Bacana! Primeiro a gente pega a folha, que é um retângulo, e dobra bem no meio, que é para marcar o centro. Agora a gente vai abrir a folha, e vamos fazer dois triângulos idênticos. Primeiro de um lado, depois de outro. Vocês viram que esses dois triângulos formaram um triângulo maior? Viram? Agora a gente vai dobrar novamente a folha. Vamos lá. Todo mundo dobrando a folha. Olha, bem pontinha. Bem pontinha. Para formar outros dois triângulos. Aqui. Olha só. O triângulo. E do outro lado, o outro triângulo. Agora a gente vai dobrar mais uma vez. Aqui. Bem aqui. Para a ponta ficar bem fininha. Olha só como está ficando bacana. Já? Pronto. Todo mundo com o aviãozinho na mão. Um, dois, três e... Já! Você viu, professor, quantos triângulos a gente pode fazer a partir de um retângulo? E você viu como a geometria dá asas à nossa imaginação? Pois é. A professora Socorro aproveitou essa ideia e a atividade que a gente viu na primeira parte do programa para ensinar geometria aos alunos dela. Você sabe, professor, que de acordo com os parâmetros curriculares, a geometria deve estar disseminada com os outros conteúdos de matemática. Por isso, neste módulo do Pró-Formação, você está estudando geometria em várias unidades. Vamos conferir como a professora Socorro aproveitou esses estudos para criar uma atividade? A atividade começa com a professora preparando as figuras do tangrã. Vamos ver de perto como são essas figuras. O tangrã é formado por cinco triângulos. Todos são triângulos retângulos e isósceles. Veja que dois são triângulos grandes e vermelhos. Outros dois são triângulos azuis. E há também o triângulo amarelo. Temos ainda o quadrado e o paralelogramo azuis. Faça um jogo para cada grupo de alunos usando cores diferentes. Mas não mude essa relação entre as figuras e as cores. Bem, crianças, está faltando fazer a capa do álbum de vocês, né? Está precisando ilustrar. E para vocês ilustrarem, eu vou distribuir aqui um material. É uma espécie de quebra-cabeça. Ele se chama tangrã. O tangrã, ele teve origem na China e ele tem até uma lenda. É muito boa essa ideia da professora Socorro de fazer as capas dos álbuns do trabalho usando o tangrã. E para familiarizar as crianças com as figuras, a professora conta rapidamente o que é o tangrã. O tangrã é feito dos recortes de uma figura com a forma de um quadrado. A gente sabe que esse jogo tem suas origens na China Antiga. Com as formas do tangrã, é possível montar figuras que representem objetos da vida cotidiana. Formas que lembram animais, formas geométricas planas e até mesmo formas abstratas. Já deu para perceber que com o tangrã é possível criar uma porção de atividades para ensinar geometria de uma forma divertida. É isso mesmo que a professora Socorro está fazendo com os alunos dela. O que parece uma brincadeira é, na verdade, um exercício que desenvolve conceitos como de área e o de figuras planas, que você também estudou neste módulo do pró-formação. A professora pode fazer os alunos perceberem as relações entre as figuras que fazem parte do tangrã. Observe que todos os triângulos são triângulos retângulos e isósceles. E que quando a gente junta esses triângulos, dois a dois, a gente forma um outro triângulo, que também é um triângulo retângulo e isósceles. Depois de entender as relações entre as figuras, os alunos montam em grupo as capas para os álbuns do trabalho que eles fizeram na atividade da primeira parte do programa. Veja como o conhecimento das formas geométricas se combina com a criatividade dos alunos, gerando figuras novas e inesperadas. Acompanhe agora o passo a passo da atividade. Primeiro, confeccione um jogo de tangrã para cada grupo de alunos. Em seguida, mostre as figuras para os alunos e explique o que eles podem fazer com elas. Aproveite o jogo para fazer os alunos perceberem conceitos elementares de geometria. Por fim, deixe que os seus alunos criem livremente as capas dos álbuns. Pois é, professor e professora, você chegou ao final de mais um módulo do Pró-Formação. Nas aulas e nos seus estudos, você aprendeu coisas novas. E nos nossos vídeos, você viu como é possível aproveitar os seus novos conhecimentos em atividades com os seus alunos. Esse processo continua e se amplia nos próximos módulos do Pró-Formação. Você vai estudar coisas novas e vai continuar a aprender a organizar o seu trabalho. Porque o seu trabalho é importante para o seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento dos seus alunos. Boa sorte e até o próximo módulo. Tchau. 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 Tchau.